A Polícia Civil de Rolim de Moura identificou e prendeu preventivamente dois jovens suspeitos de cometer assaltos em Rolim de Moura. Elielton Pereira de Oliveira, de 24 anos, é suspeito de participar de um assalto a uma residência no centro da cidade no dia 4 de outubro deste ano. Já Fernando Marcos Pereira, França, ou vulgo Vietnã, é acusado de roubar uma pizzaria no bairro Cidade Alta no dia 20 de novembro. Sim, Alana, o trabalho de investigação nosso aqui está sendo empenhado para tentar identificar esses autores de roubos aqui na nossa cidade. E esse mês nós conseguimos identificar e concluir, já entreguei para o Ministério Público o inquérito relatado, duas ocorrências de roubo. Uma em roubo em estabelecimento comercial, que foi lá na pizzaria Pit Stop, na Cidade Alta, no dia 20 de novembro, agora recente. E a outra foi numa residência, roubo em residência, no dia 4 de novembro, na casa do Sr. Júnior Banque. Esses dois roubos, os indivíduos entraram, tanto no estabelecimento comercial como na residência, em posse de arma de fogo, renderam todo mundo e fizeram a subtração dos objetos. Elielton foi identificado por meio de impressões digitais deixadas em alguns objetos da residência assaltada. Um segundo suspeito de participação no crime já foi identificado. Sim, o Elielton nós conseguimos identificá-lo, nós já tínhamos suspeito de que seria ele o autor, foi captado pela perícia alguns fragmentos de impressão digital na residência e conseguimos identificar pelo laudo papiloscópico como sendo realmente o Elielton que praticou o roubo. E aí nós pedimos, representamos pela prisão preventiva, a juíza, a doutora Cláudia, expediu o mandato e nós cumprimos o mandato, indiciando ele no roubo na residência. Fernando Marcos Pereira é do município de Giparaná, mas atualmente estava residindo em Rolim de Moura. Foi identificado um rapaz de Giparaná, que também era foragido do sistema prisional, estava residindo aqui em Rolim de Moura, o tal de Fernando, vulgo Vietnã. Esse rapaz também foi preso, foi preventivado com relação ao crime de roubo no estabelecimento comercial, que é na pizzaria, está aí encaminhado para a justiça e agora eles vão ser processados pelo crime de roubo qualificado. A Polícia Civil tem intensificado as investigações devido ao crescente número de roubos que tem aterrorizado a população.